Acredito que você já está ciente desse novo rumor sobre Hogwarts Legacy. Rolou diversos comentários nas redes sociais sobre que o game poderia ser adiado para 2023, como foi anunciado pelo site comicbooks.com. E aí player, eu sou o DK. Eu tinha um vídeo diferente pra hoje, mas como esse assunto surgiu, eu achei muito importante pra poder conversar sobre isso com você. Sobre o novo boato que está envolvendo Hogwarts Legacy, na realidade nem é um rumor de verdade, tá? E também sobre o medo que muitas pessoas ficaram depois da liberação do novo trailer de Gotham Knight. O site comicbooks escreveu um novo artigo essa semana, o link tá aqui na descrição caso você queira ver, com o título, Orgot Legacy Insider Avisa Sobre o Atraso. O insider que foi mencionado é o Aconte NGT, esse mesmo tá, que vem liberando várias informações sobre possíveis novidades, e ele foi listado como uma fonte confiável. Mas o que ele realmente disse foi, neste momento, um adiamento pro início de 2023 não o surpreenderia. O site comicbooks reconhece que eles não sabem se é uma especulação ou um conhecimento interno ali do Aconte NGT, mas torna o adiamento mais provável quanto mais avança ali por 2022. Beleza, então o Aconte NGT e o Comic Books confirmaram que não sabem nada ali sobre o jogo ser adiado. Eles apenas estão supondo isso. O Aconte NGT deu somente a opinião dele. Enquanto as pessoas da Avalanche que estão fazendo o game estão confirmando o lançamento do game pra feriado de 2022, e falando sobre isso com alguns inscritos lá no Instagram, a gente até concorda que essa data poderia ser em novembro, bem no feriado de ação de graças, porque é um feriado muito forte por lá. E não no começo de 2023 como sugere o site Comic Books. E basicamente há menos de dois meses tivemos um State of Play nos dando dois vídeos sobre Horcath Legacy. Um de 14 minutos de gameplay e outro de cerca de 6 minutos com bastidores e pessoas envolvidas ali na criação do jogo. E ambos os vídeos confirmam o lançamento pra feriado de 2022. Então temos a postagem de Horcath Legacy no blog da Playstation e o site oficial de Horcath Legacy atualizado. E com eles mais ativos nas redes sociais desde o State of Play de 17 de março. Então novamente faz menos de dois meses disso. Então pra que você tenha paz de espírito, como eles estão mais ativos e mais comunicativos, devemos esperar por fontes oficiais do Horcath Legacy. E se você vê alguma pessoa espalhando notícias e rumores especificamente sobre o lançamento ou atraso, apenas fique atento e espere um pronunciamento oficial e incentive essa pessoa a também esperar. Como sobre a edição de colecionadores e todas as outras informações envolvendo Horcath Legacy. Então eu vou continuar sempre procurando informações sobre o game, destrichando o trailer gameplay, buscando teorias em torno do enredo da história e possíveis mecânicas do jogo. Agora quem sabe no próximo trailer nós teremos alguma coisa relacionada ao lançamento do game com a abertura da pré-venda. Eu acho que isso poderia acontecer ali no Summer Game Fest em junho. Mas antes de continuar, você gosta de ficar ligado a informações e detalhes dos jogos mais interessantes? Então se inscreva aqui no canal, que a Kill te ajuda a conhecer os detalhes dos jogos mais interessantes e te preparo pro lançamento deles. Tem dois vídeos por semana, 10 por meio dia. Agora que o Gotham Knight abriu a pré-venda, o próximo será o Horcath Legacy. Mas agora eu quero ser justo e reconhecer que as coisas na indústria de jogos se movimentam muito rápido. E as mudanças acontecem muito rápidas também. Por exemplo, a WB Games e Avalanche confirmou uma data de lançamento em 2021 e quatro meses depois mudou pra 2022. Mas novamente, acabamos de receber muita informação massiva sobre o Horcath Legacy em menos de dois meses atrás. E logo após um ano de silêncio absoluto por eles. Então pra mim, isso significa muita coisa. E se as informações vierem de fontes oficiais de Horcath Legacy, eu realmente iria acreditar que o game será adiado. Mas caso o contrário não vier da WB Games, Avalanche Software ou do Change World, eu vou continuar acreditando que o game será lançado no final de 2022. A outra informação é referente ao que aconteceu ali com o Gotham Knight, e fez muitas pessoas ficarem preocupadas se isso poderia acontecer com o Horcath Legacy. Caso você não saiba o que aconteceu, Gotham Knight teve a sua pré-venda aberta oficialmente essa semana, mas junto com esse anúncio, eles liberaram um novo trailer gameplay com dois personagens, o Ásia Noturna e o Capuz Vermelho. Mas infelizmente, com isso veio a notícia que a versão do game para PS4 e Xbox One seriam canceladas, devido a instabilidade que o game apresentava nessas plataformas. E com isso, muitas pessoas ficaram com medo que isso poderia acontecer com o Horcath Legacy também. Então como eu expliquei no Twitter, caso você não me siga, o link tá aqui na descrição do vídeo, e eu acredito que isso não deve acontecer com o game, pois como eu falei anteriormente, o game recebeu muita informação massiva há menos de dois meses. E nela foi confirmado novamente o PS4 e o Xbox One como plataforma que irá receber o game. E não foi só isso, eles adicionaram o Nintendo Switch também. Então eu penso que se fosse para eles tirar, eles não teriam feito isso. E ainda por cima, não teria adicionado uma nova plataforma para o game. Então de verdade, eu não acredito que a WB Games Avalanche irá cancelar a versão de PS4 e Xbox One. Agora me conte o que você achou e o que você sentiu em relação a esse boato. Comente aqui e vamos continuar conversando sobre o Horcath Legacy. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo falando sobre o boato ali envolvendo o Horcath Legacy. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Obrigado por você ter assistido até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí Amém.